Pra entender porque esse rio de Chicago é eletrificado e pode matar uma pessoa que mergulhar nele, primeiro você tem que conhecer a história do peixe mais odiado dos Estados Unidos. Olha só porque ele é odiado. Qualquer coisa que mexa na água faz eles pularem igual um maluco e chegam a medir mais de 1 metro e meio e pesar 30 quilos. Levar uma peixada da cabeça não vai ser nada legal. Essa é a carpa asiática e o motivo por trás da eletricidade na água. Na década de 70, os rios da área central dos Estados Unidos estavam com uma quantidade muito grande de plântons e algas na água, atrapalhando a oxigenação e a própria vida de outras espécies. Até que um cientista teve uma brilhante ideia. Por que não fazer uma espécie de peixe lá da China pra comer toda essa alga? Que pode dar errado. E daí que essa espécie não vai ter predador natural e que ela pode se multiplicar potencialmente e acabar com todas as outras espécies? Vamos pra cima. Tá beleza, provavelmente não foi assim que aconteceu, mas essa foi a ideia. Aí eles trouxeram a carpa asiática. Não é a mesma espécie daquele peixinho colorido que você encontra no aquário japonês. É outro tipo de carpa. É chamado assim, mas na verdade são quatro espécies diferentes, especialmente a carpa cabeçuda e a carpa prateada, que são os mais curtos em esses pulinhos fora da água. E uma delas é a carpa negra, que é a carnívora e come os peixinhos menores de outras espécies. Já deu pra sentir o gramo, né? No começo deu tudo certo. Elas comeram os plântons como se esperava. Mas também como deveria ser esperado, as carpas escaparam da região inicial que foram colocadas por conta de enchentes e inundações e se alastraram por todo o lugar. Hoje, basicamente, todos os rios da região central estão infestados de carpas asiáticas. Estimam que elas representam mais de 95% de todos os peixes da região, praticamente acabando com as outras espécies e ameaçando uma área importantíssima para a América do Norte, os grandes lagos. E é aí que está o grande problema dessa história. Quando você olha para o mapa dos Estados Unidos e Canadá, tem cinco lagos gigantes entre os dois países. Nessa região ficam cidades importantíssimas como Chicago, Detroit, Cleveland, Búfalo e Toronto, no Canadá. É super importante para a economia dos países. Para você ter uma ideia, a pesca nos lagos movimenta 7 bilhões de dólares por ano. E também a indústria de transporte aquático vale outros 16 bilhões de dólares por ano. Agora, infestar esses lagos com peixes que acabam com as outras espécies e pulam nos marcos que nem os doidos não seria uma ideia muito boa. E a última linha de defesa que existe para não deixar a carpa asiática chegar nos grandes lagos é justamente esse rio ou canal aí de Chicago. E é por isso que os engenheiros do exército americano eletrificaram essa água, justamente para não deixar as carpas passarem por ele e chegarem nos grandes lagos, porque aí certamente teria um outro desastre ecológico. Ficou claro em testes que a carpa asiática é bastante sensível à eletricidade. Inclusive em outras partes do mundo, eles usam eletricidade na água para deixar ela irritada e meio zonza de alguma forma para ser capturada e utilizada para alimentação. Olha o que acontece assim que a corrente é colocada na água. Mas é impossível capturar todas as carpas dessa maneira. E mesmo com poucos peixes sobrando, eles conseguem se reproduzir muito rápido. Então o bloqueio elétrico é o que resta para impedir as carpas de chegarem lá. Esse canal é o único que liga os grandes lagos ao rio Mississippi, o mais importante dos Estados Unidos, e seus afluentes que estão cheios de carpas. Ele foi feito no começo do século passado para o manejo de enchentes e transporte aquaviário principalmente. E esse canal é que foi eletrificado. Esse operador explica que eles têm três estações que pulsam corrente elétrica na água para assustar os peixes. Algumas vezes eles chegam a ver peixes nadando contra a corrente, em direção aos lagos, mas quando chegam perto da estação de eletricidade, eles voltam assustados. E se algum mais corajoso ou que está curtindo o choque resolve continuar, a carga elétrica não vai matar o peixe. Na verdade, ela vai acabar deixando o peixe desacordado e ele vai voltar boiando pela corrente sem saber direito o que aconteceu com ele. Eles monitoram as grandes populações de carpas há décadas e eles continuam nos rios, longe dos grandes lagos. Mas de vez em quando eles acham alguns peixes menores que passam por pelo menos uma das barreiras elétricas e precisaria só de alguns para chegarem nos lagos para começar a procriar por lá. Isso acontece porque eles pegam carona na frente de embarcações, como os golfinhos nos navios. E nessa área, a água é empurrada de outras partes do canal. Então a carga elétrica fica menos forte e mais suportável para os peixes. Essa é uma fraqueza da barreira elétrica. Uma opção para resolver isso seria fechar definitivamente o canal, já que o canal foi feito pelo homem e não existia antes. Mas todo o fornecimento de água e transporte de materiais de Chicago e outras cidades grandes nos Estados Unidos teria que ser mudado em investimento de bilhões e bilhões de dólares. Então a eletricidade continua sendo o plano mais viável. E existem regras especiais da guarda costeira para essa área. Porque de acordo com os engenheiros, existe uma chance de mais de 50% de que se alguém entrar na água, a eletricidade vai provocar uma parada cardíaca na pessoa e o nadador provavelmente vai morrer. Então ninguém pode andar lá de jet ski, canoa, algo que seja muito arriscado cair na água. E as balsas que passam precisam estar com as pessoas dentro das cabines e não circulando pelo deck. E o canal também é cercado para afastar alguns avisados de dar um mergulho para se refrescar. E os pássaros? Esses pássaros que pousam na água é como se pousassem num fio, então não chega a ser um problema para eles. Eles têm três barreiras, especialmente porque quando uma das barreiras passa por manutenção, a água continua eletrificada pelas outras duas. Atualmente eles estão avaliando incrementar ainda mais essa proteção contra as carpas, usando sons e luz na água para assustar os peixes e complementar a defesa. E isso além de sempre testarem alguns ajustes na frequência dos pulsos, na voltagem, para continuar mantendo as carpas longe dos grandes lagos. Esse sistema me lembrou muito o sistema Econtra Enchentes que tem em Londres, que está nesse vídeo aqui, que é uma obra de arte, a barreira do Thames, a Vale a Pena Conhecer. Foi como eles resolveram as enchentes por lá. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. E é isso aí. Valeu. Fui.